O que a gente tá deixando passar? Pelo amor de Deus, Uri. Não deixando passar nada. Com os recursos que nós temos, não tem mais pra onde ir. Ai, é isso, amigo. É isso, nós precisamos. Precisamos de mais fontes, de mais informações, de mais dados, entende? Amigão, eu cheguei aqui no meu limite. Tudo bem, mas eu tô pensando em recorrer a uma pessoa mais influente, uma pessoa com mais dinheiro. Até onde eu sei, ela também quer nos ajudar, amigo. Quem? Ricardo Montana. Ele é o número um da política global no momento. Ele pode muito bem abrir as portas e os cofres pra gente. Ok, mas isso pode ser amanhã. Não, não, não. Não há tempo a perder. Vou fazer um relatório detalhado ainda hoje. Café, Dylan. Tudo por um café. Ok. Um café ainda consigo fazer. Amigo, nós vamos desvendar esse mistério. Você vai ver. Esse projeto do Ricardo é muito ambicioso, Benjamin. Estou quebrando a cabeça pra ver como colocar tanta informação em um só lugar sem que possa ser... Outro gol. Sem que possa ser roubado de quem usa ou muito menos falsificado. Ah, eu sei. Vai ser um desafio e tanto, meu amigo. Você tem alguma ideia de por onde a gente possa começar? Cara, eu pensei bem, na verdade, de desenvolver, tipo, um nano-chip, sabe? Um estiloscópico, assim, que você consiga implantar diretamente na corrente sanguínea da pessoa. Ah, desculpa fazer o advogado do diabo, mas não seria possível fazer uma transfusão desse sangue pra outra pessoa? Tá certo. Tem toda a razão. Tinha pensado em... Não é possível isso. É, Benjamin. Essa tal marca é muito complicada. Eu sei, mas se der certo, ela vai realmente mudar completamente a forma de como comprar e vender. Vai evitar furtos, fraudes, sequestros. Até mesmo vai permitir um crédito mais acessível pras pessoas. Agora, tem um grande problema nessa história toda. Além do fato da gente não fazer a menor ideia de como materializar tudo isso? É. Um problema bem maior do que esse. Que pode ser pior. A gente tem que garantir que essa invenção, ela não roube a privacidade das pessoas e muito menos sirva pra controlar todo mundo. Porque, André, pensa bem. O grupo ou pessoa que tiver acesso à base de dados pode ter um poder quase que absoluto, infinito sobre a humanidade.